Você já se perguntou para onde vai as fotos apagadas aqui do Instagram? Se você não sabe para onde vai, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como encontrar a lixeira do Instagram. Nessa lixeira você irá encontrar todos os stories que você apagou, todas as publicações do feed que você apagou. Mas antes eu quero pedir para vocês já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Porque assim que a gente postar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Então pessoal, para você estar encontrando a lixeira aqui do Instagram, é necessário que o seu Instagram esteja atualizado para a última versão. Para que as configurações possam estar aqui iguais a minha. Aqui no Instagram, o que você vai fazer para encontrar a lixeira? Você vai clicar pessoal aqui nos três pontinhos, como vocês podem ver. O meu está sinalizando com o número 1, a gente dá um toque sobre ele. Clicando aqui, vocês podem ver que ele já deu para a gente aqui algumas opções. E o que você vai fazer? Você vai vir e vai clicar pessoal em sua atividade. Você encontra na opção de sua atividade, você vai clicar em sua atividade. E aqui em sua atividade, podem ver que ele deu para a gente aqui algumas opções. E a gente vai rolar para baixo até a gente encontrar excluídos recentemente. Aqui é a lixeira do Instagram. Então você encontrando excluídos recentemente, dê um toque sobre. E aqui em excluídos recentemente, vocês podem ver que vai estar aqui. É somente stories que eu excluí, porque eu não tenho publicações excluídas. Se eu vir aqui e excluir uma publicação, vocês podem ver que ela vai ser adicionada lá naquela lixeira. Vamos vir aqui e vamos voltar lá pessoal. Então, agora aqui vocês podem ver, excluídos recentemente. Aqui nessa gradezinha é todas as publicações. E passando aqui para o lado é todos os stories excluídos. Lembrando que você pode estar recuperando, assim como as publicações e os stories aqui no Instagram. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.